Tô Paulo Branco, médico-proctologista. Um vídeo que eu adoro fazer, gente, que eu interajo muito com vocês. Me sinto bem, à vontade de poder contribuir com a tua saúde. Olha o Pedro. Vamos ver o que o Pedro mandou pra mim? A dúvida do Pedro. Me chamo Pedro, moro no Paraná, já fiz duas cirurgias para a fissura anal. E esfinterotomia lateral. O médico quer fazer a terceira. Procede? Vou deixar vocês aqui. Leber essa dúvida aí, do Pedrão aí, viu? Vou deixar vocês aqui. Nesta figura. O Pedro tem fissura, anal crônica, fez duas cirurgias, o médico quer fazer a terceira esfinterotomia lateral. Dá uma olhadinha aí que eu vou explicar pra vocês isso. Vamos responder o nosso amigo aqui, o Pedrão? Oi, Pedrão. Tudo bem? Vamos responder pro Pedrão. Fez duas cirurgias, né, Pedrão? Para a fissura anal. Escreotomia lateral. O médico quer fazer a terceira cirurgia, hein, Pedro? Tá de brincadeira, hein? Vou te responder. Ó. Repara bem. A fissura anal, ela pode ser abordada cirurgicamente pelo próprio ânus. Tá vendo a linha pontilhada? Aqui a ferida. Se retirando a ferida pelo próprio ânus. Ou pode fazer pela lateral do ânus. Aqui tá o ânus. Deixa eu levantar pra explicar pra vocês, ó. A esfinterotomia lateral, você não entra aqui no meio do ânus. Você entra aqui na lateral, pegando o músculo na lateral. Fora do bordo anal. E o músculo é seccionado por lâmina de bisturi, olha aqui. Lâmina de bisturi. Já começa pela lâmina de bisturi. Essa é errada, essa é errada, essa é errada, essa é errada. Porque são erradas que tem uma lâmina curta e uma ponta aqui, tá vendo? Na hora de seccionar o músculo, você pode rasgar o músculo. Você puxa com a ponta e rasga o músculo. É errada. Essas duas são corretas. Quando eu faço essas duas aqui, correta. Tá vendo aqui o contorno que ela tem? Aí ela vem serrilhando, vai diminuindo até cortar o músculo. Como é a esfinterotomia lateral? Tá vendo aqui, ó. Você entra no ânus, pela lateral, não pelo ânus, pela lateral. Você faz a anestesia local, na lateral, olha aqui, tá vendo aqui, ó. Na lateral, e entra por aqui, ó. Não pelo ânus, por dentro do ânus, pela lateral do ânus. Aí tem o músculo esfíncter interno e o externo, aqui, ó. Entre os dois, aqui, ó, interno e externo. Entre os dois tem uma depressão, tecido areolar, gorduroso, linha branca. Então você vê, entra aqui, a anestesia aqui. Aí você entra com a lâmina do bisturi, apontando, ó, pra baixo. E com o dedo aqui por dentro, ó. Pra não furar o reto. Aí você vira e com a lâmina você volta cortando o músculo. A técnica é mais difícil, na minha opinião. Ela é mais, ela é menos agressiva. A esfinterotomia lateral subcutânea. Mas ela é mais fácil de errar. Se o médico tiver muita firmeza na mão, muita firmeza, leveza, ó, leveza na mão, ele vai comprometer, ele vai cortar muito o músculo. E aí pode dar incontinência anal. E essa cirurgia, você tem que deixar um tampão logo depois, ó. Porque o músculo sangra muito. O músculo, você cortou pra baixar a pressão, sangra muito. Então, eu já tive casos de dar hematoma na pele perianal, ficar roxa, dar hematoma. Eu já tive casos assim. Certo? Deixa um tampão e orienta o paciente nos próximos cinco dias a fazer curativo compressivo também. Cinco dias depois, curativo compressivo. Pra evitar esse tipo de situação. Você viu a terceira esfinterotomia lateral, o médico propôs. A terceira, não sabe o que fazer. Essa é a minha conclusão. É uma técnica mais difícil, uma técnica mais delicada, mão leve. Senão o resultado fica assim, operando, 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 não resolve nada. Enquanto que pelo leito é fácil, é mais fácil. Você tira a ferida, já vê o músculo, baixa a pressão e acabou. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco, 140 mil inscritos. Vai lá aí, o apgredo, o vídeo tá pegando as inscrições, tá bom? Proctologista, doutor Paulo Branco, que tem um link com o meu site, doutorpaulobranco.com.br. Maravilhoso conteúdo escrito, de fissura, fotos, muitas fotos no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Redes sociais, facebook, instagram, tiktok, arroba proctologista. Um abraço. E aí Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.